E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de The Last Faith Metroidvania é sensacional para PC e multi-plataformas Saiu um patch corrigindo os bugs recentemente, então talvez a opinião sobre este jogo irá mudar Vamos continuar? Bem, estamos na mansão Oxneville E hoje a gente vai Para maior Opa, peraí, peraí Agora sim Hoje a gente vai para a maior área deste jogo, incrível É muito grande, é muito grande Então é um vídeo longo, tem um subchefe Tem dois chefes Fora o tamanho da área, que é gigantesca Não lembro os comandos, estava jogando Soldier, esqueci como é que dá dash, como é que gira Esqueci tudo Ah, lembrei Aqui a gente encontra uma porta fechada Mas tem Uma estátua de um anjo ali E revela A entrada real A nossa espada está nível 8 Nível máximo que dá A gente encontrou Os upgrades em vídeos anteriores Eu não estou nem vendo Não quero nem saber Olha como está forte Tem uma questão muito forte em relação a congelamento Tem muita coisa que congela nessa área Tem muita coisa que congela nessa área Nessa área gigante a gente consegue pulo duplo E é isso, é tudo isso que vamos explorar hoje Bem longo mesmo, paciência Não vou ficar brigando muito com os bichos, sabe porquê? Porque a gente já está bastante forte Tem uma variedade considerável de inimigos aqui Inclusive Esse barrigudão Solta esses trens horríveis Causa sangramento Vai precisar Vai precisar Da luva Quer dizer Não tem como chegar aqui Se não tiver a luva Comprada Com o armeiro Não tem como Também não vai ter como fugir de muitas batalhas Como a gente tinha Uma intenção inicial Estou bem Tem um inimigo pesadíssimo Olha só Tanto de dano Tem que cuidar nele Brabo, hein Está gravando? Por enquanto A gente não vai se aventurar Para o lado Direito do mapa Vamos para o lado esquerdo Por acaso Está no vídeo errado O item que permite Arrastar isso aqui É um anel Fica lá Nas áreas iniciais do jogo Tem esse inimigozinho aqui que é complicadinho Antes da gente Avançar Vamos derrotar os inimigos Procedimento padrão Quando está lidando com bombas É esse aí Para ficar mais difícil Eles deveriam ter colocado Eles deveriam fazer com que As estátuas atacassem na parede Foram um blasfem Vamos ver se vai dar tempo Não Morte instantânea Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer novamente Pronto Ainda assim pegou O inferno Muito bem Aqui é a missão Dessa área Tem quatro candelabros Que a gente deve acionar Vamos explorarmos Remotamente Então tem que explorar Tudo uma área Uma área complicada Uma área enjoada Põe inimigos pesados Só isso estava bom Os inimigos são difíceis de lidar Tá tempo perdido Fui atrás de XP Tentar atravessar o mais rápido possível A gente já encontra a menininha É um inimigo difícil De lidar Se relar nele Pegar fogo Outra área Que a gente deve Eliminar os inimigos primeiro Não tem como alcançar Ainda bem que não é muito complicado Quase Quase Se eu não me engano Aqui tem um save É isso Acho que dá pra subir e descer Tranquilamente Inicialmente Inicialmente só dá pra descer Não tem dano de queda Não tem dano de queda Não tem necessidade de se preocupar com nada Peguei coisa a mais né Peguei coisa a mais Pode cair a vontade Ainda bem né Nada como um savezinho Que a gente pode fazer E ir lá gastar Tudo esse negócio Que a gente tem na mansão né Melhorar nosso personagem Melhorar nosso personagem Melhorar nosso personagem Tudo bem A gente vai voltar a subir Tudo bem Voltando aqui pra Desta parte Então é interessante Cara eu aperto o botão errado É brincadeira Pra cá a gente pode chamar o elevador Que é uma save decisão Independente da gente pegar o elevador Nesse momento É bom acionar Porque se der tudo errado A gente não precisa mais escalar por aqui Eu vou chamar o meio Valeu E vou chamar A gente vai lá E vou chamar A gente vai Zach A gente vai A gente vai E derrotar esses inimigos, mas na dúvida Derrote Tomar um suquinho, porque Nossa, olha só quem apareceu Não se esqueça, esse inimigo quando pega fogo Se você encostar nele, você também Pegar fogo Não custa nada derrotar Esse menininho, né? Aqui, beleza Quase, quase a gente tomou, hein? Só pra referência, aqui era a porta trancada, tá? E no final das contas, tudo isso aqui que a gente fez Absolutamente opcional Olha a tristeza Vamos pelo elevador, né? É mais fácil Muita coisa, a gente mal começou 64 tochas Até então, a gente acendei um total de zero Eu não acharia ruim se o personagem tivesse um pouco de Life Steal, sabe? Se eu não me engano, a primeira tocha fica por aqui, em algum lugar Instrução de cura nunca é demais Ainda bem que a gente não desceu ali Mal dá pra ver Falta pra ver o que está acontecendo aqui Pra baixo é a morte certa Encontramos uma das bonecas Acho que é isso Tem uma criança fantasma aí numa área Ela pede bonecas São três bonecas que tem que dar pra ela E mais uma vez, a gente pegou algo totalmente desnecessário Eu acho que com o update, esse inimigo ficou mais pesado, viu? Porque com o level 8, a gente conseguia Arrebentar com ele Isso nunca é bom sinal Vamos indo A área é de neve, né? É um castelo Na neve Agora, se eu não me engano, é um mini-chef Olha Derrotado 1 Derrotado 2 Ainda bem Não chega a ser um mini-chefe Mas isso já foi A gente vai tentar ignorar por completo Ali a gente não alcança Tem um item importante Mais pra frente Se eu não me engano Aqui é o primeiro Olha, depois de a gente andar tudo isso A gente encontrou o primeiro Acendedor Triste Eu vou ignorar esse bicho aqui Porque São terríveis É uma Banshee E assim que você derrota ela Ela vira uma versão fantasma Daquela invisível Eu vou mostrar um negócio pra vocês Totalmente inútil mostrar isso pra vocês Porque Não vai abrir Porque nesse momento A gente não tem um pulo duplo Então Não tem como alcançar Ali Cara Os inimigos estão mais pesados Não era tão difícil assim Só evitar essa senhora Deixa eu ver um negócio Menino do portal Credo Inimigos mais complicados De lidar Esse aí Então porque Ele é difícil Assim A princípio O problema dele É você não ver Que ele está na tela Eu estou achando Que a gente subiu aqui A toa Uma perda de tempo Tempo valioso Vídeo longo Todas essas portas Estão trancadas No final das contas A gente não fez nenhum progresso Nenhum progresso Substancial Não tem problema Vamos descer então É só Quase que veio desacerto Tomar uma poção Nunca é demais Tomar uma poção Então Então Castelo é bem bonito Então é isso Então é isso A gente atravessou todo Todo castelo Não tivemos quase nenhum progresso Eu acredito que o nosso erro Foi aqui Então a gente vai voltar Para esse ponto O que é isso? Não tem problema É isso 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 Uma coisa curiosa é, uma vez que você abriu as passagens, você não precisa abri-las novamente, né? Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Agora complicou, hein? Não era aqui também. Ué. Hum. 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 Muito bem. Esse é o ponto que a gente se perdeu Ao invés de a gente explorar o mapa todo Era só seguir em frente É, da hora, hein Só pra vocês verem o que acontece aqui com esse personagem Pegar um item também funciona Pra se esquivar desse carinha Beleza Vamos só evitar essa moça Tá É isso aí mesmo A gente tinha ido pro lado errado E agora com esta alavanca A gente abre Acho que todas as passagens Todas, todas, todas Não foi só essa não, viu Não Foi só aquela É A bem que a gente jogou pra caramba isso aqui Imagina se tivesse jogado Afastar dela Realmente a gente tinha que subir Essa parte aqui de cima E agora Tá tudo desvendado Vamos dizer assim Eu só vou quebrar ali o estalactite Porque com o contato dele A bomba explode E a gente não quer isso, né Tá Quase certeza que agora vai dar tudo certo Muito bem Pronto Chave Mestra Agora todas as portas do palácio se abrem Fica bem nessa parte A gente tem que escalar A gente entra por aqui, né Subir pra cá E reto Chegou até o final Sobe Tudo pra cá Ao invés disso A gente explorou o castelo todo E aí Tá bom Vamos lá, né Agora O esquema é fazer o seguinte E porta a porta Pra ver se a gente encontra As chamas Já tem uma aqui, né Da onde a gente veio Nessa área aqui da árvore Tem um fim Tem uma Subquest Uma Sidequest Deixa eu concluir aqui Aí, ó Acionamos o segundo Essa dona caçando briga Não quero conversa com ela, não Dá uma olhada Ó Tem um monte de porta Aqui pra baixo A gente vai Uma a uma As mulheres de gelo Que são complicadas Um momento pro lugar certo Ainda bem Sabe, não é que essa área Seja muito longa De fazer O problema maior É Tanto que se perde nela Aí, ó A Bimestra Dá uma olhadinha Pra cá Primeiro Acho que a gente está Indo consideravelmente bem Até Não tenho certeza Que aqui a gente vai encontrar Algo de útil Mas com certeza Pelo menos A gente vai abrir um corta caminho Pelo menos Pelo menos isso, né Antes de mexer com as bombas Primeiro Tá vendo? Abrir mão corta caminho Vamos dar uma olhada pra baixo Antes de Carregar a bomba Pra qualquer lado, né Aí, ó Lidar com isso aqui Com a bomba na mão Não é muito fácil A gente vai Tomar, hein Peraí Muitos inimigos mesmo, hein Ó, a gente está quase congelado Não tem problema Terceira e penúltima Candelabro Dá uma olhadinha no mapa Pra onde fica Tomar um suco Sempre bom, né Agora que eu vi que tem algumas Algum desses caixões Aí no fundo Tem um poço com corpos Ó, que belo corta caminho Falta só A última Último candelabro Que deve ser Naquela Torre inicial, né Onde tem os caras do chicote As paredes explosivas As paredes que você tem que explodir Não explosivas, não A parede em si Não explode Mas é tudo muito tranquilo Já que tem vários cortes caminhos O castelo com a chave Se abrir em todo Praticamente Os tumores também Não voltam Ainda bem Quebrou Quebrou Para de inimigos Quebrou Ainda bem que caiu tudo do mesmo lado Perfeito. E é claro que não é o que a gente precisava, né? Olha só. Pegamos cinto federal aí, que bom. Só pode então, sei lá, até depois dessa porta. Vamos para lá. Qual a história de fazer só o principal para o vídeo não ficar longo? Acabamos fazendo tudo. Que divertido, hein? Pelo menos o vídeo fica completo, né? Vocês não podem se queixar. Quer dizer, até pode se queixar, né? Mas fica um pouco mais completo Salvar A gente fez muita coisa Vamos lá Como ousa! O cara tancou nosso dano, que coisa louca! Claro que é mais uma área de inimigos, né? Ali está o último trem para acender. É uma pedra lunar que não serve de nada nesse momento. E agora vamos para os chefes, né? Antes de ir para o chefe, eu vou gastar aqui o Necruxis. Para não ficar, né? Perder quarenta e seis mil, pensou? O ponto mais próximo, eu acho que a gente está no ponto mais próximo. Passagem quebrada. Passagem quebrada. Passagem quebrada. tudo bem, de volta ao palácio a gente subiu 12 níveis de HP estamos com 9 poções para ignorar todos os bichos se for possível acho que é possível direto para o chefe fica aqui no mapa eu achei que ficava mais para cima quantas vezes eu me perdi nesse mapa vocês não tem ideia quer dizer, vocês devem ter uma ideia porque a gente se perdeu fazendo essa gameplay são dois chefes um depois do outro a gente começa enfrentando essa moça ela fala que a gente não é digna não sei o que está furada ela quer usar a poção tá bom, vou usar a poção também tá bom, vou usar a poção também ela vai ficando mais arisca pronto, resolvido problema com a Lisa e agora sim agora sim é o chefe a gente tem só isso aí para lidar com ele vamos assim mesmo é um chefe grandão vocês vão ver que legal olha o bicho vindo se for derrotado nele não tem problema tipo assim você não vai precisar enfrentar a moça anterior de novo uma boa hora de tomar a poção quando ele der esse pulo esse aqui é bastante complicado não era tanto depois do update e das correções ficou ele vai para uma segunda fase que ninguém merece essa segunda fase dele ele tem uma sombra que ajuda ele parece que ela aparece somente quando você toma a poção então então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou minha poção, cara. Hum, então é assim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, meu Deus, mais um. Ah, consegui. Muito bem, foi com bastante segurança, né? A gente sabia o que estava fazendo. Tá, eu descobri só nesse último ataque que a sombra, você não desvia dela pra frente. Quando você ver pra onde ela vai começar, você tem que ir pra trás dela. E é isso, a gente acabou usando todas as poções que tínhamos e ainda umas mais. Eu vou pegar um item maravilhoso, que vai nos permitir explorar a totalidade do mapa. Agora, com o pulo duplo, não tem mais lugar seguro pra gente no mapa. A gente pode ir pra qualquer lugar. Dá pra explorar 100% a partir daqui. O que eu vou fazer agora? Bom, eu não vou fazer mais nada, né? O Manfredi deu um trabalho aí desproporcional. Ele ter roto sempre com muita tranquilidade, mas depois do update parece que ele ficou um pouco mais difícil. A gente vai pro grande salão e vamos encerrar por aqui. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, dê um olho em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é os 3 em 1. Deixe um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e tentando responder. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.